O ministro nos recebeu, compreendeu a dificuldade que nós vivemos no Centro-Oeste e a necessidade de credenciar o PAR Rede de Urgência, que na prática é garantir um aporte a mais do governo federal para toda a rede hospitalar que atende as urgências e emergências do SAMU. O Hospital São João de Deus em Divinópolis, os demais hospitais, Oliveira, Polespaixa, Santander do Monte, das micro-regiões. É uma rede hospitalar de todo o Centro-Oeste Mineiro, atendendo 1 milhão e 500 mil pessoas e que vão ter um aporte suplementar do Ministério através desse credenciamento. Obrigado, ministro, e conte com a gente, porque nós sabemos que o seu desafio é muito grande. Muito obrigado, muito obrigado, meu amigo Domingos Sábio, a toda aqui, a equipe, ao meu secretário municipal lá de Divinópolis, ao prefeito, enfim. Minas Gerais tem sido olhada com muito carinho por orientação do presidente Jair Bolsonaro. Eu tive recentemente com o governador Zema, fizemos uma série de alocações de recursos de saúde, ficou faltando porque haviam pendências de diligências no credenciamento dessa rede de urgência e emergência ali do Centro-Oeste, que hoje, com o esforço de todos os que aqui estiveram, do secretário estadual de saúde, do secretário adjunto, enfim, de toda a equipe de saúde e mais a classe política lá de Minas Gerais, porque o Domingos Sábio hoje representa a bancada, coordenada por Diego Andrade, e que a gente faz questão aqui de deixar claro o empenho do governo federal através do presidente Jair Bolsonaro, que pede um olhar com muita atenção para Minas Gerais. Que façam um bom trabalho, que saibam gerir muito bem esse recurso, porque o SUS precisa de bons exemplos, eu tenho certeza que o Centro-Oeste Mineiro vai dar. Parabéns, Minas, parabéns a toda a bancada de Minas Gerais. Obrigado, ministro. Adéu. Obrigado.